E por falar ainda, gente, em Covid, olha só, o Ministério da Saúde decidiu reduzir de 10 para 7 dias o período recomendado do isolamento para pacientes com a Covid-19. O anúncio foi feito pelo Ministro da Saúde e segundo a atualização do Guia da Vigilância Sanitária, da Vigilância Epidemiológica para a Covid-19, a pasta é caso não haja sintomas aí no sétimo dia, a pessoa pode sair do isolamento. O isolamento é de, no mínimo, 7 dias. Entretanto, se ao quinto dia completo, o paciente estiver sem sintomas, sem sintomas respiratórios e sem febre e sem uso de medicamento artitérmico, e há pelo menos 24 horas, ele pode testar nesse quinto dia. Nosso isolamento é de 7 dias, mas ele pode testar no quinto dia, desde que ele esteja sem sintomas, sem febre, sem uso de medicamento artitérmico e por pelo menos 24 horas. Se o resultado for negativo, esse paciente, ele pode sair do isolamento, mas não ter aquelas recomendações que nós falamos anteriormente, aquelas recomendações adicionais até o décimo dia, evitar aglomerações, evitar contatos com pessoas com comorbidades, evitar todas aquelas recomendações adicionais, os usos, as medidas não farmacológicas, até o décimo dia, para que ele possa efetivamente ficar tranquilo.